Chimbinha disse estar ansioso para subir ao palco com a banda Calypso no show que acontece em Palmas neste sábado A expectativa é grande, é sempre uma alegria estar com os fãs, declarou o músico De acordo com uma nota enviada pela assessoria do artista, a presença dele na capital depende de uma passagem aérea ou do frete de um avião Nesta sexta-feira, a Justiça do Pará concedeu uma liminar que garante ao músico o direito de se apresentar com a banda Calypso Segundo a assessoria da banda, a cantora Joelma recebeu a notícia de forma profissional Ainda de acordo com a assessoria de Chimbinha, a medida também garante que o músico possa ensaiar e participar de todas as atividades da Calypso Segundo a assessoria da banda, os fãs vão ter um show maravilhoso e é com profissionalismo que Joelma promete subir ao palco Ainda segundo os representantes, Chimbinha não participaria do show desta sexta-feira em Formoso, do Araguaia, sul do Tocantins, por uma questão de logística Tocantins, por uma questão de logística